E está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviços. Hoje nós vamos analisar alguns fatos aqui e também promover a prestação de serviços para os nossos queridos telespectadores. E eu convidei hoje para um bate-papo muito importante aqui a deputada federal Keiko Ota, que ela é do Partido Socialista Brasileiro, fica em Brasília defendendo lá os interesses da população paulista e da população brasileira também. Deputada, é uma satisfação tê-la aqui entre nós. Eu que agradeço, Martinho, pela oportunidade e também agradecer aos telespectadores da TV Cidade. Então, todos devem se lembrar desse garotinho aqui na foto, e que também estampa a camiseta da deputada. Ele está estampando a camiseta da... O Ives Ota foi um garotinho que foi assassinado em tenra idade, em 1997. Os pais, o Massataka e a Keiko, sempre foram comerciantes, tradicionais. E esse infausto acontecimento fez com que a Keiko começasse a batalhar, não pela política inicialmente, mas pela paz, pelo bem, pelo perdão. Não foi isso, Keiko? Isso. Realmente, quando aconteceu a fatalidade, realmente essa dor de perder um filho não é fácil. Naquele momento, nós demos um grito ao mundo para dividir essa dor com todos. E, no passar do tempo, a gente foi elaborando isso. Foi elaborando isso. Foi o movimento da Paz Ives Ota. Hoje é um instituto, não é? É um instituto. Foi criado um instituto mesmo, com estatuto e tudo mais. Tudo. O que faz o Instituto Ives Ota? O Instituto, hoje, atende as famílias vítimas de violência. Nós fazemos palestras em todo o Brasil, palestras do perdão, da justiça, da paz. E tem várias atividades externas. Inclusive, agora, nós estamos chegando ao Dia das Mães, vai ter uma atividade muito grande, que é Mães Sábias na Terra, Filhos Felizes no Céu. Então, é uma atividade muito importante para as mães que perdem seus filhos entender e dar sentido à vida dela. Porque essa dor de perder um filho é uma dor que eu não sei nem descrever. Dói tudo. Mas o que mais fez a gente retomar as nossas vidas foi o exercício do perdão. Meu marido, na época, ele ficou frente a frente com o Algozes do Ives e ele deu o perdão. Então, foi um passo que nós demos para retomar a nossa vida. Aí, encontramos de novo alegria, a paz. E começamos a levar essa bandeira do perdão, da justiça e direitos humanos para todos, engajados nos movimentos. A senhora é cristã, deputada? Eu sou, eu sou católica. A senhora é católica, né? Então, Jesus Cristo, está nos quatro evangelhos, Jesus Cristo deixou uma única oração, uma única prece, que é o Pai Nosso. Todas as demais preces, e são todas válidas, claro, foram criadas pelas diversas religiões, pelos diversos segmentos do cristianismo. Mas o Pai Nosso é a única prece que Jesus nos legou, está lá no evangelho. E tem uma parte do Pai Nosso, que é aquela segunda parte, que diz assim, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Ou seja, Pai, perdoa as nossas ofensas, as nossas imperfeições, na mesma medida em que soubermos perdoar também aqueles que nos ofendem, aqueles que nos agridem. As pessoas rezam isso, aquelas pessoas que têm fé, praticamente diariamente. Alguns se esquecem de rezar, e rezar é conversar com Deus, não é? Com certeza. Não é isso? Se esquecem de conversar com Deus. Ligar com Deus. Isso. E a religião é religare, né? Essa ligação com o plano superior, com o plano espiritual. Mas, deputada, as pessoas pedem, Pai, perdoa os meus atos. Ou os católicos que vão lá se confessar com o padre, né? Padre, eu pequei, vim me confessar, né? E o padre diz, vai lá, reza cinco ave marias, e você está perdoado, e tal. Na semana seguinte, o sujeito volta lá, porque pecou de novo, não é? Com certeza. Então, as pessoas vivem querendo que Deus sempre nos perdoe. Mas como é difícil perdoar os outros. Ainda mais daquilo que tirou, que é o que tem de... O maior bem, o mais sagrado para uma mãe e para um pai, que é o filho. Em tenra idade, todo mundo se recorda desse menino lindo aqui do Ives, que hoje mora no céu, mora na espiritualidade. Então, foi um gesto realmente cristão esse, porque Jesus, quando foi esbofeteado na... E ele deixou claro isso. Se você receber um tapa na face esquerda, ofereça à direita. À direita. Não é? Isso. É difícil perdoar, gente. As pessoas vivem pedindo o perdão, mas perdoar os outros, que dificuldade. Olha, vocês estão de parabéns, porque foi um gesto. Mais, mais, Martins. Foi assim, eu posso dizer hoje, que eu tenho uma alegria na alma, foi por conta do perdão. O perdão foi o maior e o melhor investimento que eu e meu marido fizemos perdoando o algoze do nosso filho. Porque o perdão, porque o perdão, ele deu força, ele deu força, ele deu coragem para a gente seguir em frente, despertou o verdadeiro amor pelo Ives, pelas pessoas, né? E o perdão, ele liberta você do sofrimento. E o perdão, ele liberta você do sofrimento. Para que você ficar carregando aquele peso, né? A vida toda. E eu tenho certeza que o Ives partiu desta forma, não é para deixar a gente infeliz, triste. Muito pelo contrário, para a gente extrair toda aquela força para ajudar o próximo, né? E levar ao maior número de pessoas a importância, a força do perdão na vida das pessoas. Hoje, Martinho, você sabe que, né, todo ser humano por natureza é divino. O que camufla, o que faz guerra, faz violência, faz, tira a vida do outro, faz doença, é o ódio, né? Então, se nós eliminarmos esse sentimento de ódio, nós estamos dando um passo para a realização da paz entre as pessoas. E eu aprendi muito com o perdão. E eu não sei se você lembra, eu gosto de falar isso, me emociono muito. Na época, aquela tristeza, aquele sofrimento, eu não sei nem descrever. E eu, com o exercício do perdão, fazendo a oração do perdão, que Cristo nos ensinou, né? Várias vezes ao dia, eu que não podia engravidar pelos médicos, fazer um tratamento, eu fiquei grávida. Depois de quatro meses que o Ives partiu. Então, foi assim a nossa redenção. E valeu a pena. Então, o perdão, gente, é um ato... Regenera, né? Regenera, melhora, né? Hoje eu tenho uma alegria na alma que ninguém rouba de mim. E a gente pode ver até na sua expressão, sempre sorridente, sempre alegre. É verdade. A gente pode notar isso. Graças ao perdão, eu estou lá representando os familiares vítimas da violência. Isso, na Câmara Federal e também o Instituto que dá o nome do Ives, OTA, que acolhe também essas famílias vítimas de violência. Bom, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e daqui a pouquinho nós vamos voltar para colher algumas impressões que são de alguns assuntos polêmicos aqui com a Keiko. E até já. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M. O único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Botticelli, vinhos e wine bar. Bebidas, presentes e comestíveis. Venha conhecer o nosso restaurante. Buffê no almoço de segunda a sábado. Jantar à la carte todas as noites. Botticelli. Previna-se contra o sinistro de incêndios. Instale um sistema de hidrantes para um combate inicial. Tenha extintores adequados. Saiba como utilizar isso tudo. E obtenha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. A Casa do Extintor tem engenheiros e técnicos experientes. Não perca tempo e nem seu patrimônio. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímeros para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. A Fesma Tecnologia em Polímeros Š Bem, nós estamos de volta e eu batendo um papo aqui com a deputada federal Keiko Ota, que ela é do Partido Socialista Brasileiro e está lá na Câmara Federal, para defender a população paulista. Deputado, um tema polêmico que está na ordem do dia hoje na sociedade brasileira, porque a criminalidade aumentou, que é uma barbaridade. As estatísticas demonstram que o Brasil tem 56 mil homicídios todos os anos. Eu dizia há pouco para a deputada que durante a guerra do Vietnã, que durou 10 anos, as baixas do lado americano foram de 55 mil em 10 anos. Aqui no Brasil nós temos uma guerra do Vietnã todos os anos em termos de homicídios e também uma outra guerra do Vietnã em mortes no trânsito. Isso causa um prejuízo para o país brutal, isso enluta as famílias. É uma verdadeira tragédia que o Brasil vive. Essa é a grande realidade. Deputada, nós vemos muitos menores de idade praticando delitos, no tráfico de entorpecentes. E hoje o sistema atual é o seguinte, se o rapaz tiver 17 anos, 11 meses e 29 dias, e pratica 10 homicídios, mata 10 pessoas nesse dia, ele só vai ficar 3 anos na Fundação Casa, não será taxado como homicídio nem criminoso, mas só apenas como um infrator. E depois que ele terminar esses 3 anos lá na Fundação Casa, de recolhimento, ele matou 10, hein? Quando ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele vai estar com a ficha limpa, bonitinha. A senhora é favorável à redução da maioridade penal? Com certeza que eu sou, e trabalhei muito lá na Câmara, articulando junto com os deputados, porque 22 anos, votou-se agora a admissibilidade da PEC, que é para ampliar a discussão sobre a redução da maioridade penal. E eu achei que foi um avanço muito grande, porque nós estamos dando uma resposta à sociedade brasileira, porque 93% da população, ela quer a redução da maioridade penal. Por quê? Esses dados não estão à toas. É o reflexo do pavor, do medo desses menores infratores, que são extremamente violentos. Então, a sociedade quer uma resposta dos parlamentares, do governo, para que corrija essa violência que tanto machuca as famílias brasileiras. Então, eu acho que foi de extrema importância nós ganharmos, nós ganharmos, vencermos o direito humano, para que a gente possa levar esse debate ao maior número de pessoas. Bem, então, na realidade, se trata de um projeto de emenda constitucional, uma PEC, para alterar a Constituição, no sentido de que a responsabilidade penal seja a partir dos 16 anos. E lá na Comissão de Constituição e Justiça já houve a aprovação da admissibilidade, porque havia quem defendesse que se tratava de uma cláusula pétrea, e não é nada disso. Não é uma cláusula pétrea, pode ser modificada por PEC. Pode, pode. Não é? E agora deve ir para a plenária. O presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, disse que é uma questão de honra, é realmente satisfazer o desejo da imensa maioria da população brasileira. Mas há quem seja contra, deputado. E a alegação daqueles que são contra é o seguinte. Bom, eu dei aquele exemplo extremo, do rapaz que tem 17 anos, 11 meses, 29 dias de idade, que mata 10 nesse último dia. Mas nós temos o caso também de jovenzinhos de 16 anos e tal, e que praticam delitos, nem todos são homicídios. São furtos também, tráficos de pequena importância e tal. E vai misturar esses garotos com esses bandidos ferozes que tem nesse sistema carcerário horroroso que nós temos no Brasil? Eu também acho que só a discussão da redução da verdade penal e a gente votar essa PEC não basta. Só punição. Tem que realmente ter um lugar onde esses menores infratores, extremamente violentos, vão ficarem. Não pode misturar com os presos maiores, adultos, porque senão vai virar uma escola do crime. Eu tenho essa plena consciência. Tem que ser um lugar para que eles possam recuperar e um dia ter um sonho de ter essa liberdade de votar bem, que não vai fazer mais mal à sociedade. E também, a sociedade não pode também correr o risco. Eu sei que esses menores infratores também foram vítimas, mas eles fazem vítimas também. Então, tem que ter uma ponteiração. E eles têm que entender que tem que ter regras na sociedade para conviver. Então, tem que ter uma punição mais dura e eles têm que cumprir a pena. A senhora é favorável que esses menores, assim que condenados, e até atingir os 18 anos, ou 20, 21 anos, ficassem em estabelecimentos apropriados para não ficar no sistema carcerário comum? Sim, porque esse sistema prisional que nós temos hoje... É promíscuo, né? É, não recupera ninguém. Então, eu acho injusto também. Então, eu acho que precisa rever. É, nos Estados Unidos, crianças até, a partir de 7 anos, já respondem criminalmente. Em vários estados americanos é assim. Aqui no Brasil, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, realmente, hoje existe uma disposição de uma boa parte dos deputados. Eu não sei qual é a predominância na Câmara, mas o assunto vai estar em debate. Já está em debate e vai continuar. Nós vamos ter 40 sessões para discutir amplamente. Amplamente. Inclusive, ontem foi votado o meu requerimento, em conjunto com o deputado Covas, que a gente vai fazer uma audiência pública aqui no Estado de São Paulo, para a gente... Porque tem muitas pessoas interessadas, o Ministério Público, Defensoria Pública, a sociedade e as familiares vítimas de violência. Então, vamos ampliar. E também, eu acho assim, que nós temos que adequar nossas leis aos nossos tempos. Aquela criança lá, do tempo dos meus irmãos mais velhos, eles roubavam, isso aí ocorrendo. Hoje, não. Eles matam, não, eles roubam e ainda matam. Então, precisa adequar essa... É, precisa brecar essa violência... Com certeza. Desvairada, que realmente infelicita aí muitas famílias, enlutam muitas famílias e leva a insegurança a todo mundo. Hoje, todo mundo se encontra num estado de insegurança. Bem, daqui a pouquinho, depois de um brevíssimo intervalo, nós voltaremos com esse tema que é da maior importância para a sociedade brasileira. Até já. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugena Machado da Silva, com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Você procura a melhor pizzaria de Guarulhos? É a Rodri Lúcio Pizzaria. Tradição, experiência, os melhores ingredientes. Pizzaiolos tarimbados. Espaço aconchegante e atendimento primoroso. Ambiente familiar. Delivery com 10 automóveis na frota. Pizzas com amplo leque de sabores. Tem calcone. E tem a novidade. Pizzas e esfirras doces. Rodri Lúcio Pizzaria. Fica no Anel Viário, em Gopouva. Venha se deliciar você também. Na Sonhos Decor, você encontra peças de móveis provençais para todos os ambientes do seu lar. Estilo, riqueza de detalhes e bom gosto garantem a melhor decoração. Linha especial para festas e buffet. E os preços são os mais atraentes. Venha conhecer nossa loja de fábrica no Anel Viário, em Torres de Bagi. Sonhos Decor, para uma decoração sonhada. Estamos de volta com o TV Cidade. E eu conversando aqui com a deputada federal, Keiko Ota, que hoje é bastante envolvida na Câmara em relação a essa questão de ajuste do nosso Código Penal brasileiro, das leis penais, das execuções penais e também da redução da maioridade penal, que ela defende, claro que em estabelecimentos apropriados. Deputada, os assassinos do Ives, eles foram presos. A senhora e seu marido Massataca perdoaram-nos. Eles foram presos e vocês confiaram na justiça. Eles foram condenados há quantos anos? Então, eles pegaram 43 anos de reclusão, mas com o direito do apenado, que era de um sexto na época, eles ficaram só seis anos. Ficaram seis anos só presos. E eles estão soltos? Estão soltos. E não só tiraram a vida do Ives. Eu me lembro que na época, quantas reclamações de pessoas que foram vítimas deles vieram falar. Então, eu acho que eram umas dez pessoas que eles tiraram a vida. Olha, gente, o crime foi praticado em 1997. Provavelmente, em 2004, eles já estavam na rua. E devem continuar praticando crimes, como praticaram outros também. Então, o sistema penal brasileiro é muito falho. Muito falho. Muito falho. Então, confiar na justiça. A senhora está defendendo também mudanças no Código Penal para quem dirige embriagado e pratica delitos de trânsito, que hoje é uma infração administrativa, mas as pessoas vão ser criminalizadas com penas mais graves. É isso? Com certeza. Eu acho que de 60 mortes no trânsito, 40% deste total é envolvido com bebidas alcoólicas. Então, realmente, a gente precisa ter uma punição maior. Não vai ser hoje uma infração só administrativa ou uma cesta básica. Hoje vai ser crime. Bebeu, dirigiu, não combina. É crime. Certo. E também essa questão da diminuição de penas, para quem pratica esses delitos de homicídio, por exemplo, diminuir pena para criminoso que matou, é complicado. Então, eu sei que está lá no forno, sendo preparadas propostas para tornar mais rigorosas, com aumento de penas, com agravantes, e para que não haja esses benefícios todos do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais. Com certeza. Eu, quando cheguei na Câmara lá, consegui avançar a reforma do Código Penal, colocamos penas mais duras para crimes contra a vida, e está lá no Senado, esperando a relatoria, logo já volta para a Câmara, onde eu estarei forte para trabalhar em cima, para que não abaixe as penas. Agora, eu sei, a senhora, apesar de tudo, a senhora é uma pacifista, e eu sei que a senhora, uma outra matéria polêmica lá, que se discute na Câmara, é exatamente a questão de atenuar esse estatuto do desarmamento. A senhora continua favorável ao desarmamento? Eu sou favorável, porque eu acho que ainda existe muito, assim, acidentes, né? Geralmente, às vezes, uma briga no bar. No trânsito, às vezes, um fecha o outro. As pessoas vêm, buscam um revólver, lá vai, tira. Eu acho que realmente tem que ter, assim, desarmamento para o bandido e para a população. É, a população já está quase desarmada, né? É verdade. Agora precisa desarmar os bandidos, né? Isso, é verdade. E também tem que ver o problema lá no nosso... Nas fronteiras. Nas fronteiras. Eu acho que entra armas adoidado lá. Então, realmente, precisa mudar. Agora, deputada, a senhora que está dedicando o seu mandato a penas mais duras para os criminosos, né? A senhora e o seu marido são cristãos e ofereceram o perdão humano, mas esperavam que a justiça fosse feita e fosse mais rigorosa. Isso não aconteceu. Como é que combina essa sua atividade parlamentar com esse sentimento cristão? É, realmente, olha, o perdão é para a gente não ter mais ressentimento, mágoa, né? É, porque, assim, a justiça e o perdão, eles podem andar junto. Desde que você não faça de uma forma transtornada e rancorosa. Aí caracteriza vingança. E o meu mandato não está por vingança. Está por paz, justiça e direitos humanos para todos. Então, eu penso dessa forma, né? O perdão é para não ter mais sofrimento. Para que ficar carregando esse fardo? Na verdade, é uma libertação, né? Mas, justiça precisa ter, gente. Olha, são 56 mil homicídios ao ano. É inadmissível. Olha, eu perdoei o assassino do meu filho, mas eu não me conformo com essa violência. E hoje, o que me dá prazer, eu uso mesmo a foto do meu filho no peito. Ele já foi, mas o que me dá prazer é estar de mãos dadas com essas milhares de famílias vítimas de violência para fazer justiça e que não aconteça mais com nenhuma mãe. Porque a dor é muito grande. Muito bem. Olha, gente, olha, são palavras tocantes, né? Tocantes porque essa dor, quantas milhares de famílias brasileiras estão experimentando. Nós estamos vendo chacinas em vários bairros de São Paulo. Todos os dias, né? A gente só vê morte. E hoje, com essas câmeras chamadas de segurança, porque a rede de segurança, né? Ela só foi realmente... Ela ajuda depois a localizar o bandido, né? Mas o crime já aconteceu. Nós estamos vendo cenas reais de assassinatos pela televisão. E de uma forma tão brutal, né? Cruel. É que a gente precisa estancar esse problema que é gravíssimo. E hoje em dia, só de assistir essas cenas na televisão, essas cenas, esses programas policiais diários que tem na TV, alguns até sensacionalistas, mas o fato é que esses crimes existem mesmo. Existem. Eles rondam, todos nós aí nas vias públicas. E esses que estão aí na mídia, e quantos no anonimato? No anonimato. Que a gente atende lá na Fundação Ivisota. E o pior, gente, olha, que a maior parte dos crimes de homicídios no Brasil, nem sequer a autoria é identificada. Não há punição. Não há punição. Não há punição. Esse é o grande problema. Não há... Olha, quem chega nas barras dos tribunais, isso que a gente vê, foi presa quadrilha, bandida, é uma minoria. A maioria não se sabe nem o autor. Se encontra o cadáver de alguém e não se sabe, depois fica. O sistema de investigação também policial é muito frágil. Os estados pouco investem nisso. A polícia é totalmente desaparelhada em termos de pessoal, de instalações e de equipamentos. E isso gera impunidade. Impunidade. Quantas pessoas aí que ficam esperando justiça. Então, que a justiça seja feita. Tá. Bem, nós vamos mostrar agora a equipe que acompanha a deputada, ok? Bem, e aqui está a equipe de assessoria, uma parte dela, da deputada Keiko, que nós temos o Issal, o Sequia, o Tokujo Maeda. Gente muito eficiente, deputada. É muito. E legal, gente. Você está fazendo parte da minha equipe para ajudar o Brasil, né? E assim, depois desse bate-papo gostoso aqui com a deputada federal Keiko Ota, é muito importante, é um debate importantíssimo a respeito de segurança, a respeito da criminalidade, da punibilidade. Nós vamos nos despedindo e voltaremos amanhã, se Deus quiser. E fique com a programação aqui da TV Guarulhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho